Música O plano de ações articuladas inclui diversos pactos nacionais pela educação que devem ser executados até 2019. O plano nacional de alfabetização na idade certa é uma das principais metas traçadas. De acordo com o ministro da educação, Aloysio Mercadante, esse pacto vem para tentar reduzir um número alarmante de analfabetismo no Brasil. Segundo ele, cerca de 22% dos brasileiros com até 8 anos de idade não sabem ler e nem escrever. E esse dado na região norte é ainda pior. Todos os demais estados estão abaixo em leitura, em redação, em escrita e em matemática. Então, nós estamos fazendo um projeto específico para a região para reverter esse cenário. Nós vamos dar bolsa de estudo para todos os professores e professores, uma complementação salarial, que fazem alfabetização na sala de aula. No ano passado, o governo do Amazonas havia criado um programa para melhorar os índices da educação no Estado. Agora, esse projeto deve ser reforçado. Onde, nesse pacto, nós interagimos com os municípios, inclusive com recursos e com programas específicos, exatamente na busca dessa equalização. Uma das quais é aquela que o senhor está aí capitaneando, que é a questão de você chegar aos 8 anos na idade correta, mas corretamente alfabetizada. Exatamente isso que o Brasil precisa, uma pauta positiva. Discutir fatores e fatos que unam a sociedade e que unam os brasileiros. A pauta que ele traz, alfabetização na aula certa e educação como tema macro, é a mais nobre de todas, não tem nada mais nobre do que isso. É a mais nobre de todas. A adaptação da grade curricular das escolas públicas e o acesso à merenda escolar também foram questões debatidas durante a reunião de hoje. Isso é uma das demandas principais que nós temos hoje, que é o atendimento específico de acordo com a necessidade da região. Como salientou o ministro, nós temos escolas que nós levamos 90 dias para chegar com a merenda escolar lá. Para fortalecer a educação dos povos tradicionais, o ministro da Educação prometeu criar ainda o Plano Nacional da Educação Indígena, que deve beneficiar mais de 20 mil pessoas no Amazonas. No início da tarde, o ministro visitou ainda as instalações do Hospital Universitário Getúlio Vargas da Universidade Federal do Amazonas. Aloysio Mercadante retorna ainda hoje para Brasília.